Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Chico Chagas, pastor da Assembleia de Deus Pão da Vida, na cidade de Mossoró. A nossa matriz fica na rua Filipe Camarão 1227, no bairro 12 Anos, na cidade de Mossoró, no estado Rio Grande do Norte. Queridos, na oração pela sua família de hoje, dia 23 de fevereiro de 2020, nós queremos falar um pouco sobre a estrutura da família, o que a família é, o que ela representa, pois a família é o que há de mais importante. A família é uma árvore cheia de galhos, de amor, é uma árvore frutífera se trabalharmos para ela ser. Existem no mundo diferentes famílias. Famílias grandes, famílias pequenas, famílias com pai, mãe, filhos, famílias com um casal e um cachorro, famílias com pai e filhos, famílias com mãe e filhos, famílias com dois pais ou duas mães, famílias em que os avós são os pais, famílias de sangue e famílias de coração. A família é o amor que plantamos em solo fértil, com raiz forte, e que cultivamos e cuidamos constantemente para que brotem belas flores e bons frutos. Não é à toa que se compara a família a uma árvore. Afinal, o que é uma família se não vários galhos unidos pela mesma raiz e sustentados por um tronco comum, forte, que precisa estar realmente plantado em solo fértil para suportar as interpéries da vida? A família é feita de laços para durar, não importa se é família de sangue ou de coração. O importante é que exista amor. As famílias de verdade são formadas por pessoas unidas que se apoiam constantemente um ao outro e que servem um ao outro com amor, com carinho, com dedicação, que suportam os momentos difíceis da vida em meio às lágrimas, choros, mas, acima de tudo, a união fortalece a família. Há famílias que são planejadas, plantadas desde a primeira semente. Há famílias que brotam, por acaso, em um solo pouco fértil. Mas as famílias realmente felizes são aquelas que nutrem a vida no amor e no amor de Jesus Cristo. Amados, queridos, a palavra de Deus vem nos dizer que Deus é o construtor da família. O primeiro projeto de Deus, depois de trazer tudo à existência, foi formar o homem e ver que não era bom para o homem ficar só e deu à sua mulher, à sua disjuntora, tirando da sua costela e criando erva. Essa é uma grande verdade bíblica das nossas vidas. Mateus capítulo 19, versículo 6, o Senhor Jesus Cristo falando disse, Em outra versão diz, ninguém o separe. Nós temos que entender que a união de um casal é realizada por Deus e, por isso, deve ter sustentação na palavra do Senhor. O casamento é feliz e estabelecido na palavra de Deus. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, diz, Vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor Jesus. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas mulheres, como a seus próprios corpos, pois quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. É tão fácil viver uma vida a dois de felicidade, de alegrias, mas o inimigo sempre entra para tentar atrapalhar. Quando Jesus criou Adão e posteriormente Eva, esse casal vivia feliz num paraíso belo, lindo, e o inimigo entrou e ofereceu aquilo que lhe era proibido. Hoje não é diferente. Um casal feliz, o inimigo sempre entra e oferece aquilo que é proibido, o fruto da sedução, o fruto que vai levar o homem ao pecado, o fruto que vai levar o homem ao adultério ou à mulher, e o casal é destruído e a família que Deus criou é destruída. Mas Deus nunca perde para o inimigo, e a palavra de Deus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Deus. Nesta oração pela família de hoje, nós vamos orar para que Deus blinde os casais, para que esses casais sejam fortalecidos na fé em Jesus Cristo, para que possam viver de forma plena, absoluta, na presença de Deus, vivendo a plenitude do Espírito Santo. Orem comigo agora, famílias que nos acompanham nesse momento. Maravilhoso Deus, Santo e Eterno Pai, estamos apresentando a Ti as nossas famílias, Deus, pedindo a blindagem espiritual. Deus, estamos pedindo a proteção dos Teus anjos, estamos pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor sabe, Deus, que somos fracos, falhos, imperfeitos. Por isso, Pai querido, Deus amado, nós pedimos, Senhor, que a Tua visão espiritual seja constante em nossa mente, que todo o laço lançado pelo inimigo seja desfeito, Deus, que toda a movimentação dos infernos contra a nossa família, Senhor, seja desarmada, Senhor, desarticulada, bloqueada, meu Pai, para que a nossa família permaneça na Tua presença, orando, Senhor, nos consagrando a Ti, recebendo de Ti, Deus, as grandes bênçãos que só o Senhor tem para nos dar. Pai, nós Te pedimos no nome de Jesus, abençoa nossas famílias, guarda nossas famílias, Senhor, proteja nossas famílias, os nossos filhos, Deus, proteja os nossos olhos, Deus, para não ceder às tentações do inimigo, Pai, que quando ele vier nos tentar, o Senhor nos avise dizendo, cuidado, é golpe, é laço do adversário. Pai, nós queremos constituir as nossas famílias, viver com eles, Pai, educando os nossos filhos na Tua presença, buscando sempre agradar ao Senhor. Senhor, queremos caminhar contigo, Deus, fazendo a Tua vontade, Pai querido. Queremos repudiar o pecado, Senhor, repudiar os laços do inimigo, as bandejas que eles colocam diante de nós. Pai querido, Deus amado, blinda a nossa família, Senhor. Determina aos Teus anjos a guarda dos nossos entes queridos, Pai. Pai, que todos os lares que estão desarticulados, Senhor, que foram afetados pela ação do maligno, seja, meu Pai, estes laços refeitos com o poder de Deus para que possamos estar juntos, Pai. Acima de tudo, Deus consagrando a nossa família a Ti. Hoje nós queremos consagrar a nossa família ao Senhor Jesus. Queremos hoje dizer, Deus, toma conta de todos nós, toma conta das nossas vidas, porque não somos capazes de gerir, de administrar as nossas vidas, mas o Senhor é capaz e nos dá sabedoria para realizar isso. Por isso, Pai querido, nós pedimos a Tua intervenção, Deus. Pedimos a Tua proteção. Colocamos aos Teus pés os problemas das nossas famílias, Deus, para que o Senhor possa resolvê-los, nos abençoar-se e nos encher da Tua presença, para que o nome santo de Jesus Cristo seja glorificado em nosso meio. Deus, tem misericórdia das mães, dos pais que choram. Senhor, tem misericórdia das mães que estão aflitas neste carnaval com seus filhos, Senhor, no meio, Senhor, dos festejos, Senhor. Senhor, Tu és o Deus que protege os nossos filhos, onde quer que eles estejam. Por isso, pedimos, Pai, que fale aos seus corações. Senhor, nós pedimos que os guarde, Pai, dê oportunidade a eles de ter um encontro contigo e viver na Tua presença. É o que nós pedimos, Pai. Abençoa todas as famílias, abençoa as nossas famílias e nós agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus, nos guarda e nos livra de todo o perigo. É o que nós Te pedimos e agradecemos. Amém. 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 Amém.